A Tati Simo, ela chega agora na nossa programação com mais dados a respeito aí do ritmo, né? Da vacinação contra a Covid aqui em Três Lagoas. Tati, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o RCN Notícias. E eu trago agora uma informação que é praticamente um balanço sobre a campanha de vacinação contra a Covid. Olha só, dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que a cada uma hora, 350 pessoas são vacinadas aqui em Três Lagoas. Esse número, Ana, considera o total de doses aplicadas em todos os pontos de vacinação do município. De acordo com a secretária da pasta, a senhora Elaine Fúrio, o município de Três Lagoas já chegou a aplicar 4 mil doses em um único dia, que foi durante um sábado de mutirão bem aqui na Central de Imunizações. A campanha que foi iniciada no final de janeiro já resultou aí um total de mais de 86 mil e 500 doses aplicadas. O que dá uma média, Ana, de 14 mil doses aplicadas por mês em nossa cidade. Lembrando que esses números são de doses aplicadas, que incluem a primeira dose, a segunda e também a vacinação de dose única. Bom, vamos acompanhar agora um breve relato da titular da pasta sobre esse índice que ela concedeu durante uma live na semana passada. Nós temos uma equipe hoje, que é uma equipe bem unida, uma equipe bem treinada, uma equipe que trabalha em sincronia. Então, nós temos muita gente trabalhando sempre nessas campanhas e a gente faz, em média, Douglas, 350 doses por hora. Contando todas essas fases aí, o paciente chega, se identifica, a gente confere documentação, a gente também precisa conferir no tablet se esse paciente já tomou alguma dose ou não. Então, a gente faz toda essa conferência, esse paciente entra, a gente faz essa carteirinha e então ele vai para a vacinação. Em média, a gente faz 350 doses por hora. Então, tem fila, tem fila, mas ela anda rápido e a gente consegue perceber que as pessoas não se importam, porque elas querem tomar vacina. Então, se a gente tem essas doses, então por que não vaciná-las quando chega? Então, se essas doses chegaram hoje, uma hora, duas horas da tarde, a gente já inicia essa campanha. Quando a gente fala de uma pandemia, que a gente tem essa vacinação, tem essa arma contra essa pandemia nas mãos, não tem por que a gente esperar para estar fazendo toda essa distribuição. Então, assim que essas doses chegam, a gente faz. Se não dá para fazer no mesmo dia, a gente faz no próximo dia. Bom, então, está aí as informações que a secretária complementou, aquelas que eu passei anteriormente. E a vacina contra a Covid-19 já está chegando para mais moradores, né? Pouco a pouco, ela vem avançando nas faixas etárias e também nos grupos prioritários. Vacinando, inclusive, viu, os adolescentes com mais de 12 anos de idade que possuem alguma comorbidade prevista no Plano Nacional de Imunização. Sempre que a gente tem alguma novidade quanto à campanha de vacinação, a gente traz com exclusividade aqui na nossa programação. Agora eu volto contigo aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.